Bem-vindo para mais um vídeo. Hoje, fazendo recuperação de estrada. Ali está a 120. Vamos fazer a limpeza. Estrada é bem estreita, bastante buraco e sem espaço para limpeza. Vamos ter que ver o que faremos. Aquele morro ali é Pedreira. E o Rondônia está seco, hein? Logo vai dar uma chuva, se Deus quiser. Vamos dar sequência. Ganhei uma banana ontem. Sou. Esqueci o nome do homem agora. É tão ruim para nome, tá? Ai, Deus. Você está vendo o porquê que eu gosto de passar duas vezes? Daí eu pego aqui em cima, mais rápido. Pois eu venho. E pego lá na beira do barranco. Querer pegar tudo de uma vez, a maquininha é leve. Tirar o bloqueio porque ele tem pedra. Essa região aqui o pessoal não gosta de socializar, não. Já lá para cima. Tudo mais hospitaleiro. Essa região aqui não. Eu tive um rapazinho com o caminhão com o caminhão pronto. Eu vou escavar dele em cima e eu estava... Eu tinha passado a primeira vez. Estava vindo na segunda. Tem mensagem chegando aqui. Não é nada útil. E aí... Eu tinha passado a primeira, passei a segunda. Mas quando eu estava indo, eu vi ele. Aí era só ele, se ele espera um pouquinho, eu peguei... Eu estava fazendo 500 metros ontem. Porque nessa época aqui, não adianta você abrir mais de 500 metros. Se abrir, fica seco. Porque o pipa não garante. A água é longe. Aí ele, em vez de esperar eu voltar, atirando, ele entrou na leira. E aquela leira, acho que tinha uma pedra. Pegou no fundo do tanque dele, arrancou. Pegou aquela mangueira que alimenta. Arrancou fora. Mas perdeu o óleo. Então ele andou uns 500 metros. Derramando o óleo sem parar. Ele passou por mim. Eu entrei no virador. Que ele passou, eu buzinei. Corri atrás dele. Avisei. Tampou lá. Mas foi o prejuízo. Vou ligar esse ar que começou a esquentar. Pipa chegou lá. Isso aqui não dá nem pra passar a lâmina, né? Deslocada. Não é uma problema. Vai ser só a caixa mesmo da estrada. Agora vai passar esse material. E a água já vem pegando atrás. Da terra solta que tá ficando embaixo. Já vai começar a cortar o outro lado também. O material da estrada tá começando a aparecer aí. E o material da estrada tá começando a aparecer aí. Eu acho que eu não vou puxar esse capim mais uma vez não. Já vou descartar aí. Como eu falei, vou largar ele no pé da círculo ali. Pra proteger a cerca. Mas não tem problema aqui. Tá ficando muito próximo. Aí eu vou deslocar a lâmina. Vou limpar pra esse lado. Tem espaço. Aí eu vou puxando a estrada. Lógico que eu não vou puxar tudo esse ano, né? Mas na medida que eu for passando, eu vou levando ela pro lado da outra círculo. Essa é a ideia. Tem que comer uma banana daqui a pouco. Porque a fome tá chegando. Escuta a faiar. Ela não tem falha, mas tá falhando. Não tá registrando, mas tá. Não é assim. A aceleração dela não chega na... Não tá dando aceleração lá. Tô trabalhando pra não ficar reclamando, sabe? Mas... O motor que foi feito esses dias, com o bico e tudo, não era pra estar desse jeito, não. Se o pipa tá no pé. Agora eu vou e ele vai atrás. Não pode deixar amontoar, sabe? Pra prender a porta da lâmina muito próximo. Assim, ó. Não pode fazer isso. Porque daí vira os bolão e cai na círculo. Tem que ter uma distancinha aí do barranco. O material do jeito que vir já ficar. O material do jeito que vir já ficar. Vou fechar esses pedaços aí, ó. Nove e meia aqui. Se não conseguisse fechar a outra até o almoço. Nós ia fechar nosso trecho rapidão. Hoje, só para as quatro horas, nós batimos os três caindo. Tinha pedra que não podia botar pra andar. Tinha pedra que não podia botar pra andar. Tinha pedra que não pode botar né? Tinha pedra que não tinha podido cheio deat hidden. Tinha pedra que estamos, vamos comprichando o segundo感じ aqui. Tinha pedra que não bê. Tinha anda podido caro! Tinha pedra que não tinha falta. Tinha pedra que não tinha, Tchau, tchau. 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 Com o banheiro que já está em uma certa idade Não tem paciência não Fica bravo Mas não ligo não É bom aprender né Vamos ir fazer certinho Uma equipe que funciona Eu vou te falar tá É bonito de ver Deixa nos comentários aí Qual município do Brasil aí que tem Uma equipe que funciona Na terraplanagem A terraplanagem ainda tem a chance de funcionar Porque é assim Na terraplanagem o cara não tem estabilidade O elebão ele anda Já no órgão público não O órgão público tem o conhecido O parente Acho que é um dos maiores problemas Do serviço público é esse Ah o fulano é amigo do ciclano Parente do fulano E aí meu amigo O sistema ferra né Fica ferrado Aí o bom ganha pouco O ruim ganha muito Por aí É o cara que trabalha mesmo Que leva o trem Às vezes não tem valor Eu puxo a saco Só trabalho a hora que o chefe tá perto Ai 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 Eu já vi isso demais Tá bom Só uma assada Não vai cair Não vai cair na cega do negro Não vai cair na cega do negro Não vai cair no meu problema Vou fazer o primeiro corte Deixar a leira perto da bucha E vamos seguir viagem Pra frente Gosto de fazer isso aqui Que daí você limpa O trilho Gosto de fazer isso aqui Bloquear? Bloquear não né Arca esquerda Vai dar nas pedras Vai dar ruim Vamos fazer o primeiro passo Vamos fazer isso aqui Tão Trós Trós E Tão Hoje Ó, bloqueio. Consegui um material limpo aqui no barranco. E dá uma largurinha nela pra cá. Tô cortando meio e muito. 45 graus. O ângulo tá bom. O material já entra e sai. A lâmina não tá cheia. Aqui uma vez eu fiz uma lombadona em cima dessas pedras pra saída d'água pra cá. Tirar o bloqueio. Isso aí, ó. Você tá bloqueado, já responde tudo lá nas suas correntes, ponta. Estreado de motriz. Arregaçando tudo. Coloquei. Agora que ela vê aquela pedra que nós põeu na leira lá. Curta. Tchau. Seguiu. 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 Calma, meu patrão. É a bota no envelhador, é a arte mesmo, não tem jeito, né? Ainda agora isso aqui era só um mato, que buraco. Já começou a tomar uma aparência. Se essa pedra mexer, eu vou arrancar ela. Tem um material lá atrás e vou... Então, vamos lá. E como é que pode, né cara? Qual que vale mais, qual que é mais pesado, isso aí a gente aprende quando tá fazendo habilitação, cara. Meu Deus do céu, veículo mais pesado, subindo tem preferência. Aí o cara tá com a esposa, o filho, na terra solta, ao invés de encostar, descer lá, eu botar o pezinho no barranco, tá quietinho, deixa a máquina passar, só tira o pé do freio e a máquina desce, a moto desce, pronto. Não, pois ele vem. Esses dias eu quase matei um ali, ó. Eu subindo, cortando, lá na cheia de terra, se eu parar a máquina desse tamanho, lá na cheia de terra, me arrancar depois, pensa no esforço. E eu vim subindo, tava, e tinha espaço. E ele, com ignorância, ele chamou-lhe a mão. Vai, meu patrão. Vim, ele meteu a mão no acelerador daquela motoco. Quando ele passou uns dois metros da roda dianteira ali, ó, ela negou numa valeta, que eu tinha jogado a terra seca, era o primeiro passo. Ele arrumou a cara no chão. E aqui não para, ó. Vocês viram o tanto que demora pra parar? Eu parei isso aqui da cabeça dele. Ai, até o nome de Deus ele gritou lá na poeira. Fiquei olhando, fiquei com medo, fiquei cabum da fora do banco aqui, ó, do pedal do freio. Nem sei se eu já falei isso pro Fábio ou foi pro Silvio. Eu passei medo, tá? Então a gente, rapaz, quem que me assiste aí, ó, que me acompanha, pelo amor de Deus, não vai pular porque a leira tá saindo, não. Fazer ultrapassagem. Tem umas pedras assim, ó, que sai na leira. É a saia, ela sai vazada lá no barranco. Isso é uma estrada bem baulada. Aí se você tá de moto, passando aqui, ó, do lado que a leira tá indo, sai uma pedra daquela, te pega, você tá morto. Um carro, um carro embaixo, né? Nós, brasileiros, gostam muito de carrinho popular, que é baixinho, aí você vai passar a máquina peranoleira, sai uma pedra, pronto. Dá cagada feita. Não vou deixar agora, esperar o pipa agora, né? A terra tá muito seca pra dar acabamento. Vou cortar pra frente, hein? Mas depois nós... Vai gravar mais o processo, beleza? Vou ver a hora pra nós... Que tá antenado. Nove e... Nove horas. Era pra acabar nove e meia. Se nós tivesse a umidade aí, ia dar pra acabar. Nós só vai dar um passo de volta. Mas é isso. Vou seguir aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.